Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar flores amarelas. E o texto que eu escolhi está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, que diz assim Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas e tem bastante folhas aqui, ó, que estão por baixo, por trás. São essas que nós vamos fazer primeiro. Eu vou começar por essa aqui. Aí a gente já começa a definir, fazer a leitura, né, do arranjo. Aqui, ó, verde oliva. Eu vou colocar toda a volta. Olha, toda a parte que a folha tá por trás de alguma coisa, eu tô colocando o verde oliva. Esse pedacinho aqui é tão pequenininho que eu já vou preencher também com o verde oliva. Eu vou juntar. Em todas as folhas, eu passei essa linha no meio. De um lado a gente deixa o claro, do outro lado a gente deixa o escuro. Então eu vou pôr aqui pra baixo. É, essa folha tá meio complicadinha. Nas outras eu vou te ensinar bem direitinho a identificar onde tá a luz e onde tá a sombra, tá? Ó, aqui eu vou colocar o pistache. Vou dar uma puxadinha pra lá. Só limpando o pincel aqui. E a ponta eu já vou deixar mais claro também. Vou colocar o pistache. Agora eu vou iluminar com um pouquinho de branco. Geralmente eu uso marfim, erva doce, verde soft. Mas aqui, em cima do verde pistache e em cima do verde oliva, o branco também fica bom. Porque nessas cores de base a gente já tem um pouquinho do amarelo. E quando a gente tem amarelo na composição da cor, o branco fica bom. Ó, assim. Eu já vou deixar essa daqui. Agora nós vamos ali pra cima, no cantinho, pra fazer aquelas... E vamos fazer aquelas três. Olha só, a base da folha é uma só. Você aprendendo a fazer uma, você consegue fazer todas as outras. Começa com a sombra, verde oliva. Você viu que essa folhinha aqui, ela tá por trás da flor. Então, todo lugar que tá por trás vai ficar mais escurinho. O verde oliva puro. Ó, coloquei. Aqui é um pedacinho tão pequeno que eu nem vou interferir com luz e sombra. Agora vamos resolver aqui essa ponta. Tem o risco e tem essa ranhura. Pro lado que tem a ranhura, você vai deixar a sombra. Aí você pega na outra metade, na borda, na beiradinha. E você vai pôr um pouco de sombra também. Viu? Agora você vem do lado contrário, puxando o pistache. E depois, é em cima do pistache que você vai colocar o branco. Ó, aqui a gente já tem a folha preenchida inteira. E já tá definida a luz e a sombra. Agora eu pego um pouquinho do branco, só pra dar uma iluminadinha. O branco não é pra você passar inteiro na folha, tá? Só um pouquinho. Ó, o verde pistache continua ali. Certo? Essa daqui. Ela tá independente, tá livre, não tem nada encostado. Como que eu faço? Eu já começo colocando a linha do oliva aqui, ó, no meio. E já puxo pro lado que tem a ranhura. Eu puxo o oliva. Depois, eu venho pro lado contrário, na borda, e puxo pra dentro. Não precisa nem fazer inteiro, porque ela já é menor. Aí eu venho com o pistache. Eu já tô iluminando. Aqui a gente já tem o oliva, que é uma sombra, e o pistache, que é uma luz. Preenchida a folha, eu pego um tiquinho de branco e vou dar, assim, uns toques. E aqui também. Ó lá, viu? Agora, essa daqui, ela só tem um lado, só uma metade. É a mesma coisa que isso daqui, ó, só uma metade, parte no meio. E você vai ter o verde oliva aqui, a ranhura, tá vendo? E o pistache do lado contrário. E o branco sobre o pistache em algum detalhe. Pronto. Seguindo esse modelo, eu vou fazer as folhas que estão livres aqui, que a gente já pode trabalhar. Esta e esta ainda não. Porque elas estão por cima desta flor. Vamos fazer a flor primeiro, depois a gente faz a folha. Mas as outras folhas, eu vou adiantar. Depois eu mostro pra você, uma por uma. Olha só. Fiz estas duas daqui. Estas três. Você percebe que eu não deixo, assim, liso. Eu deixo sempre com aquela ranhura. Agora, eu fiz aqui, ó, estas deste canto. Preste atenção que esta daqui tá por cima desta. Então, olha a luz. Pegou inteirinho aqui. E agora, eu deixei pra fazer estas daqui, porque elas estão por baixo amontoadas. Então, vamos fazer esta primeiro, porque ela tá por baixo desta outra aqui. Olha, já coloquei aqui, ó, toda esta área que tá por trás. O verdinho oliva, que é o mais escuro. Agora, você viu que a ranhura tá pra cá, né? Então, eu vou puxar a linha do meio pro outro lado. Viu que não tem dificuldade. Você só tem que seguir aquela orientação. O lado da ranhura. E quando tá por trás de alguma coisa. Que vai ficar mais escurinho. Olha só. Aqui a gente tem uma metade de folha. Eu já vou colocar o branco. Só uma isca aqui. Eu nem vou trazer ali. Porque ali tá uma área escura. É uma entranha. E aqui a gente tem um pouquinho também. Olha, vai ficar assim. Agora, esta aqui, eu vou deixar o risco assim, ó. Vou passar esta por cima, naquele cantinho. Então, eu vou pôr o escuro aqui. Escuro no meio, ranhura pra lá. Escuro aqui, porque tá por trás daquela flor. Devia ter colocado a ranhura pra cá. Agora, eu vou colocar o mais clarinho. Pistache. Vou fazer aqui, ó. A divisão do meio. E vou colocar o claro aqui. Sabe por que que eu falei que eu deveria ter colocado a ranhura pra cá? Porque assim eu fiquei com o lado inteiro com luz, tá vendo? Se a ranhura foi pra lá. O escuro. Aqui seria luz. E aqui seria sombra. Eu posso arrumar isso? Às vezes, na natureza acontece, né? De ficar uma folha por cima dos dois lados. Ou mais clara inteira. Só que eu posso arrumar isso assim. Eu coloco aquela dali por baixo. Eu passo a luz aqui, ó. A luz dessa. Quer ver? Escureço ali. Passo aqui, ó. A linha. Dessa. Ó, tá vendo? Ficou bem mais claro, tá por cima. Quem leva a luz, fica por cima. Aqui vai aparecer só um pouquinho de luz. Desse lado também um pouquinho de luz. E ela acabou ficando por baixo dos dois lados. Parece confuso, mas não é, não. Ó, agora eu vou fazer essa daqui pra concluir. Aí eu termino todas as folhas. Já passei direto no meio e fui pro lado de cima, que é onde tava a ranhura. Já venho do lado de cá, já venho preenchendo e deixando assim, rabiscado também. Pronto. Agora o pistache. Agora o pistache. Essa tá por cima. Pistache toda a borda. E eu puxo deixando ranhura. Eu insisto na ranhura. E agora eu vou definir aquela área ali que tá mais clara aqui, ó. Que tá por cima daquela. Então, eu coloco um pouquinho mais do branco. Vou iluminar um pouquinho aqui. E vou pôr mais um pouquinho do branco aqui em cima. Ali. Pronto. Assim a gente finaliza as folhas. Agora nós vamos fazer um botãozinho. Pra você ver como que é. Eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu faço um com você e depois termino. Porque todos também são iguais. Olha, agora eu peguei um pincelzinho zero, bem paradinho. Mas é oitocentos e quinze. Eu vou fazer assim. Eu vou preencher aqui, ó, essa parte. Com verde oliva. Fazendo os dois já ao mesmo tempo. Aí, eu vou continuar aqui. Vou esfumando. E termino de preencher com o pistache. Pontinha com pistache. Agora eu vou lavar o pincel e vou usar o branco. Eu vou pegar um pouquinho só de tinta, bem na pontinha. Esse tanto aqui dá pra fazer os dois. E vou colocar aqui, ó, um toque de branco. Vou dar uma esfumada. Pra dar uma iluminada em um dos lados. Agora eu vou pegar de novo. E vou fazer aqui, ó, no meio. Vem sumindo pra cá. Depois na borda direita e na borda esquerda. No meio, vem sumindo na borda esquerda e na borda direita. Querendo, você pode completar aqui, ó, assim com dois. Faz uma, ou um sozinho, um pontinho, assim, um compridinho, né? Ou dois, ó, faz assim. E é isso aí. Botãozinho. Já fiz os outros. Você pode, se quiser, engordar um pouquinho. Eu sei que, às vezes, é difícil fazer assim tão pequenininho. Então, você pode engordar. Ó, vou engordar esse aqui só pra você ver. Aqui e aqui, ó. Você deixa assim mais quadradinho. Que fica mais fácil pra colocar ali o branquinho, ó. Dá um pouquinho mais de espaço. Agora, nós vamos fazer a flor. Eu vou usar aqui o amarelo canário, o amarelo gema e o branco. O amarelo gema, se você não tem, você pega o amarelo ouro, coloca uma pontinha de laranja nele. Ou uma pontinha de vermelho. Mas é muito pouquinho, tá? Se colocar bastante, você vai ter um laranja. E o amarelo gema, ele é... É um amarelo ouro um pouquinho escurecido. Nós vamos fazer pétala por pétala, como vocês preferem. Sempre, né? Eu perguntei e um monte de gente me falou que prefere rosas pétala por pétala. Essa aqui é uma rosa silvestre. É uma florzinha comum. É uma flor comum. Eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma folha, outra folha. Aqui tem uma pétala, aqui tem outra pétala. Eu vou começar com o amarelo gema aqui, ó. Na área de sombra. Que tá por trás. Que tá por trás e essa daqui também. Ela tá por cima, porque a linha dela tá inteira ali, tá por cima daquela pétala. Só que ela tá por baixo das duas folhas. Ó, ela vem até aqui. Então, eu vou deixar só aquele pedacinho ali. Então, eu vou deixar só aquele pedacinho ali. Esta daqui, ela tá por baixo da folha e tá por baixo daquela pétala. Então, eu vou pôr aqui, ó. Um pouquinho só. E eu vou completar. Você viu que eu tô fazendo de duas, né? Porque aqui tá bem. Eu vou completar aqui com o amarelo canário. E naquela ali, eu só vou pôr um pouquinho do canário aqui nessa região. A proposta da flor é amarelo. Se eu enchesse tudo de amarelo, já ficaria uma flor amarela. Se eu colocasse um pouquinho do branco, ficaria uma flor amarela com luz. Do que que é esse? O terra queimada. Um pouquinho do terra queimada. E agora é muito pouquinho mesmo. Vai ficar ainda mais acentuado a luz e a sombra. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho mais de sombra. A sombra, ela vai ficar em cima do amarelo gema. Pouquinho. Viu? Bem pouquinho. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho do branco. Mas é bem pouquinho também. Porque essa pétala aqui tá bem escura. Agora, eu vou fazer essa daqui. Você viu que ela tá por trás. Por trás? É. Ela tá... Aqui ela tá por trás. E aqui eu vou deixar ela por trás também. Então, eu uso o amarelo gema. Onde tá por trás. Vou puxar um pouquinho. Vou puxar um pouquinho. Eu vou passar pro amarelo canário. Aqui nem vou preencher inteiro. E vou terminar ali com o branco. Eu já vou colocando a cor. E vou deixar assim meio manchadinho. Eu não vou esfregar muito. Ó. Meio pincelada. Aí, lavo o pincel. Essa é a próxima, né? Ela tá por cima desta. Tá por trás desta. E aqui a gente tem uma dobrinha. O que que eu faço? Eu coloco a sombra. Que é o amarelo gema. Aqui, ó. Na dobrinha. Vou puxar um pouquinho aqui. E vou completar com o canário. Vai dando pinceladinhas, tá? Não mistura muito pesado, não. Deixa assim meio manchadinho. E isso faz ficar bonito. Aqui, ó. Na dobrinha. Eu vou colocar o canário também. Na parte de trás. Deixei só um beiradinho ali. Que eu vou colocar agora aqui o branco. Porque tá na frente dessa. Vou sumir aqui com o branco. Em cima do canário. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Muito pouco. Embaixo da dobrinha. Você viu que eu nem peguei do potinho aqui. Da tampinha. Eu peguei do pratinho. Ainda um restinho que eu tinha. E agora sim. Agora eu vou fechar aqui. A dobrinha. Com um pouquinho do branco. Então, a sequência é sempre esta. Primeiro. O gema. Segundo. O canário. Terceiro. O terra queimada. E por último. O branco. O branco puro. Aqui tem que ficar bem certinho. Que eu não quero voltar depois fazendo tudo de novo. Aí. Aqui também, ó. Vamos deixar bem certinho. É muito difícil fazer da primeira vez. E ele ficar bem certinho. Bem brilhante. Então, geralmente a gente volta. Depois iluminando de novo com o branco. Ó. Tô colocando aqui o gema. Vou colocar aqui também. Fazer um corte nas pétalas. Essa parte aqui, ó. Também. Agora. O amarelo canário. O amarelo canário. Você pode trabalhar. Esse tipo de florzinha. Você pode trabalhar também. Só com pinceladas assim. Fica bem legal. Aqui, ó. Esse daqui. Eu vou encher com o canário. Eu vou colocar uma isca. De terra queimada aqui. E uma isca aqui. Agora eu vou iluminar com o branco. Aqui. Esse lado. A dobrinha. E aqui, ó. Eu vou descer. Com um fio de branco. Bem em cima da linha. Essa base dessa flor. Antes de fazer o miolo. Eu ainda vou realçar essas luzes ali. Esses brancos. Então, agora nós vamos fazer essa outra florzinha. Que tá aqui, ó. Virada ao contrário. Enquanto aqui ela seca. Eu vou deixar. Quero deixar o acabamento pra fazer todo de uma vez. Então, essa daqui. Vamos trabalhar. Aqui. A gente começa porque. Quem tá aqui atrás. Que deve ficar mais escuro. Então, nesse caso aqui. Eu quero que ela fique bem escura. Porque ela tá por trás da folha. Tá por trás da pétala da outra flor. Tá por baixo dessa pétala aqui. Eu já vou colocar o escuro nessa daqui também. A sombra, né? Ó. Mas nessa eu não vou fazer inteiro com o gema. Eu vou deixar aqui uma pontinha. Com o canário. E nessa daqui. Eu não vou colocar o canário. Eu vou colocar é o terra queimada. Mais um pouquinho. Quero deixar ela mais escura. Você viu que sempre eu pego no pratinho. Porque se eu pegar direto da tampa. Eu posso não controlar muito bem. Vou pôr um pouquinho de escuro aqui. Mas bem menos do que o lado de cá. O lado de cá eu quero que fique mais escuro. Só que eu não posso deixar de pôr ali. Porque senão vai ficar um lado muito escuro. O outro muito claro. Vai ficar esquisito. Próxima. Essa daqui. Área de sombra. Que é uma sépala. Vou fazer aqui uma sombra também. Sempre que tiver um recorte. Você pode deixar um lado bem escuro. E um lado bem claro. Fica legal. Aqui ó. A amarelo canário. Tô completando. Aqui amarelo canário. Um pouquinho do terra queimada. Vou pôr até um pouquinho aqui também. Assim bem pouquinho. E agora o branco pra iluminar. Você até já sabe onde vai o branco, né? Já aprendeu. Aqui ó. Onde tá por cima. Um pouquinho. E aqui fazendo contraste com o lado de cá que tá bem escuro. A próxima é do lado de lá. Eu começo com o amarelo gema. Gema. Também tem um recorte aqui. Então vou colocar um pouquinho do gema aqui assim ó. Já termino de preencher com o amarelo canário. Esse lado também um pouquinho mais claro. Pra fazer o corte. Um pouquinho do branco. Branco aqui. Um pouquinho do branco aqui. E preencho a última. Não vou colocar o escuro aqui. Eu vou colocar o escuro aqui ó. Na ponta. Porque essa pétala eu desenhei por cima dos dois lados. E vou descer aqui um pouco pelo meio. Agora o canário dos dois lados. Até puxar aqui um pouquinho mais esse escuro. Lavo o pincel. E o branco aqui. E o branco aqui. Já vou usar o pincel número zero. E o verde oliva. E vou fazer ali a cépala. Ó. Tem que sair bem daqui. Uma pra lá. Uma aqui ó. Pra baixo. Outra pra baixo. E outra pra cá. Um pouquinho. Eu só vou colocar um pouquinho do branco. Esse branco. Só uma puxadinha. Tá vendo? Aqui ó. Só uma divisão mesmo. Essa do meio. Ela tem que tá saindo bem daqui de cima. E não precisa chegar embaixo a luz. Ficou muito verde. Mas eu tenho o recurso ainda de ajeitar aqui com o pincel zero. Vou fazer aqui ó. Pontinha. Pontinha. Vou consertar. Pontinha. Aqui a gente tem o cabinho. Que eu vou pôr depois com sépia. E ali pontinha. Pronto. Vamos para a outra. Que tá aqui do lado direito. E ela tá bem por baixo também. Agora vamos nessa daqui. Viu como ela tá por baixo daquela? E por cima de todas as outras coisas que tem em volta. E vamos começar por essa pétala. Porque ela tá por baixo aqui. Tá por baixo aqui. E a gente começa colocando o amarelo gema. Vou deixar ela mais escura. Agora aquele pedacinho ali só que eu vou colocar o amarelo canário. Sempre que o risco tiver um quebradinho. Faça. Não passe reto. Não arredonde. Porque esses quebradinhos eles fazem uma diferença. Eu vou colocar já nessa daqui também. Essa daqui na verdade eu vou preencher ela inteira com o amarelo gema. Que é a nossa cor da base. Inteira. Inteira. Olha o risco aparece. Tá vendo? Porque eu não vou iluminar. Eu vou trabalhar só a sombra. Primeiro desta. Ó. Deixei bem escurinho. E agora desta. Eu vou deixar todo esse lugar que ela tá por trás aqui também bem escurinho. Aqui ó. Ela tá passando por cima desta. Então eu não posso chegar com o escuro. Eu vou pôr o escuro aqui. E eu vou limpando o meu pincel. Do lado de cá é a mesma coisa. Agora nós vamos fazer esta que tá por trás desta e por cima daquela. Só que aqui eu já vou colocar um pouquinho. Um pouquinho da luz. Eu tenho aqui ó. Uma dobrinha. Então eu vou deixar o escurinho aqui por dentro da dobrinha. Mas você viu que eu nem preenchi inteiro? Eu coloquei o amarelo gema no lugar da sombra. E agora eu vou terminar de preencher com o amarelo canário. Ó. Como eu posso brincar com a cor. Do lado de cá. Vou deixar também o canário. Mas eu não cobri totalmente o amarelo gema. Eu vou colocar uma isca de sombra aqui. Já vou aproveitar e vou pôr um pouquinho aqui ó. Embaixo desta dobrinha também. Sempre em cima do amarelo gema. Não leve esta sombra nem em cima do branco e nem em cima do canário. Agora esta. Área de sombra. E área de sombra. Não precisa juntar. Canário. Área de luz. Às vezes essas pétalas elas se enrolam. Aí a gente tem luz e sombra em lugares que não exatamente nos contornos. Por isso que é muito interessante. A gente está sempre olhando. O natural. Sempre que eu tenho oportunidade. Eu fotografo. Na fotografia. Às vezes é mais fácil você observar. Os detalhes. Porque já está no bidimensional. Quando você vê a flor. De verdade. Ela está no tridimensional. Aí às vezes fica mais difícil enxergar. Ó. Um pouquinho de sombra ali. Um pouquinho de sombra aqui. Aqui ó. Estou quase pegando em cima do canário. Então eu vou tirar. É difícil. Mas eu posso acrescentar. Um pouquinho do gema. Quando você fizer isso que aconteceu. O que aconteceu aqui. Eu não prestei muita atenção. E acabei pegando muita tinta. Aí você volta com a outra. E agora vamos concluir. Esta última. Ela ficou por trás desse lado. E por cima desse. Então aqui. Eu vou ter um pouco de sombra. Vou deixar ela um pouco mais escurecida. Esse lado mais clarinho. Porque está por cima. E porque não tem nenhum elemento por aqui. Então não tem ninguém fazendo sombra nela. Lava o meu pincel. E um pouquinho do terra queimada. Aqui ó. Fazer um corte aqui. E agora eu vou iluminar um pouquinho essa pontinha só. Com o amarelo canário. E eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho aqui. Porque aqui ó. Todos eles eu deixei assim meio riscadinho. Aqui também. Achei legal. Ficou riscadinho. Então eu vou deixar aqui também um pouquinho de risco. Aí. Uma mancha né. Uma manchinha. Agora com um pouquinho de branco. Só aqui ó. Nesse. Nesse recorte. Um pouquinho de branco aqui. Eu nem vou levar até embaixo. Ah. Eu esqueci da dobrinha. Um pouquinho de branco aqui. Aqui eu tenho um pouquinho de branco. Aqui. Um pouquinho de branco na borda da dobrinha. Um pouquinho de branco aqui. E nesta. Um pouquinho do branco aqui. E um pouquinho do branco aqui. Nesse lugar aqui ó. Que seria de luz. Seria não. Que é de luz também. Eu não vou trabalhar com o branco. Mas eu posso colocar um pouquinho do amarelo canário. Ele vai iluminar. Mas não vai ficar na proporção da luz que tá pegando aqui. Prontinho. Espero que você tenha me acompanhado. Eu vou usar o pincelzinho zero. Pra colocar. Essa dobrinha aqui. Porque com o pincel. Maior. Eu acho que eu vou invadir a área. Ó. Agora. Eu vou fazer só um contorninho assim com o branco. Vamos para a última flor. E antes eu vou terminar aquelas duas folhinhas que estão ali em cima. Que nós deixamos. Que nós deixamos. Eu vou terminar. Agora eu vou dar continuação nessa. Eu vou fazer o miolo. Porque. Preciso fazer o miolo daquela de cima pra terminar as flores. Miolo. Amarelo canário. Preencha inteirinho. Vou fazer um bonitinho aqui com o verde oliva. Um pouquinho. Tirei o excesso. Ó. É uma meia lua. Só que aqui eu deixei mais forte. Viu? Uma pinceladinha de branco aqui no meio. Assim, ó. Cuidado. Não faz como se fosse uma vírgula. É uma pinceladinha arredondadinha. E agora com o zero e o terra queimada. Milhões de pontinhos. Aqui em volta, ó. Agora é hora de cobrir o risco, tá? Se o risco estiver aparecendo. E outra coisa. Tem que ficar irregular. Tem que ficar redondo. A não ser aquele do meio ali. Que a florzinha tá meio virada. Ela não tá de close. Não tá inteira. Então, é lógico que ela não vai aparecer o miolo redondo. Mas quando tiver assim bem estrelinha. Ele fica redondinho. Agora, tá molhado ainda. Mas eu já vou colocar alguns amarelo canário em cima. Se você conseguir bater bem em cima do escuro, vai aparecer bastante. E o ideal é que você deixe secar. Decidi fazer mais uma camada de bolinha. Aqui, ó. Nesse amarelo. Você vai colocar uma camada assim, ó. De bolinha branca. De pontinhos brancos, né? Pontinhos. Aí. Vai iluminar mais. Agora, nós vamos fazer a última flor. Eu já fiz as duas folhas ali de cima. E já fiz o miolo daquela de lá. Agora, eu vou fazer essa daqui. Ela tá na frente de todas. Então, ela é a mais clara. A gente vai trabalhar com a sombra. Vou começar por essa daqui, que tá por trás aqui, ó. A sombra é um pouco menor. Vou colocar o canário. E vou trabalhar com o branco. Uma quantidade um pouco maior. Agora, essa daqui ficou por cima. E por baixo da outra, que tem uma dobrinha aqui, ó. Canário. Nem cheguei na borda. Porque eu já vou colocar o branco. Quero que ele pegue no tecido. Que ele fica mais puro. Quando a gente põe em cima de outra cor. Ele já pega a cor de baixo, né? Ele mistura. Pronto. Agora, esta aqui. Tá por baixo desta. Tem dobrinha. Um pouco do canário. E vou completar aqui com o branco. Dobrinha. Amarelo o canário desse lado de trás. E o branco ali na frente. Uma pontinha só. Sempre pro lado de fora. E aqui, ó. Eu desço com o branco com uma linha. Cada vez lavo o pincel, tá? Essa daqui que tá por trás. Tá na mesma posição daquela. Vou dividir aqui. Aqui tem dobrinha. Lava o pincel porque tá carregado. Tá muito carregado de tinta. Então, aí a gente vai pegar o outro. A cor vai se perder. Vai se misturar. Tô deixando o pedacinho ali já pro branco. Pedacinho pro branco. E aqui o amarelinho. Essa dobrinha é dessa pétala. E esse lado de cima tem que ficar mais clarinho. Ó. Lava o pincel. Agora já venho com o branco. Completo a pétala aqui. Vou sumindo com o branco. E aqui, ó. E agora a dobrinha. A última. Vou colocar amarelo aqui. Amarelo gema. Vou fazer... Vou fazer a luz aqui. Vou deixar aqui mais escurinho. Essa ponta. Vou colocar aqui em volta do miolo. Um pouquinho também. Agora, esse lado que tá por cima. Mais clarinho. Eu esqueci de deixar o espaço pro branco. Eu vou deixar aqui um pedacinho. Aqui. Eu vou colocar o amarelo. Na dobrinha. Eu vou colocar o amarelo. Vou deixar aqui atrás o amarelo. E agora eu vou pôr o branco. Aqui no pedacinho que eu deixei. No buraquinho ali. Vou até puxar um pouquinho aqui. Se for em cima do amarelo canário, pode. Aqui. Nesse quebradinho. Aqui na dobrinha. E vou puxar um pouquinho aqui, ó. Pra fazer a divisão também. Ela já ficou bem mais clara. Você viu que cada uma ficou numa tonalidade diferente. Dependendo da quantidade de sombra que a gente usa. Mas eu ainda vou usar um pouquinho de sombra nessa. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr uma pinceladinha do terra queimada. Queimada. E uma pinceladinha do amarelo. Pra deixar esse tom de sombra um pouquinho mais claro. E agora eu vou colocar aqui. Só em cima do amarelo gema. Eu só tô encostando o pincel. Pronto. E agora eu vou fazer o miolo. Você viu que o miolo desse daqui. É bem oval. Mas os trabalham do mesmo jeito. Agora o trabalho totalmente seco. Ficou um final de semana inteiro secando. Mas não precisa, tá? Você podendo passar a mão em cima. Já tá seco o suficiente pra você borrifar. Um pouquinho de água. Se quiser, você pode passar o diluente. Só que a água dá um efeito bem legal. E é muito mais barato. Ó. Vou colocar aqui no pratinho. Com esse pituar. Um pouquinho. Vamos começar pelo amarelo canário. Tiro o excesso. E eu vou fazer um fundo aqui, ó. Você viu que eu não tô me importando muito com as folhas. Eu não vou pegar um monte de tinta e colocar em cima da folha. Mas pode passar o pincel em cima. Assim, ó. Que não tem problema. Se ele tiver bem, limpou. Um pouquinho mais. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Esse fundinho. Tá. Coloquei um pouco do amarelo aqui. Eu gosto sempre de cruzar. Então, eu vou colocar um pouco de amarelo aqui. Começa com o pincel sempre aqui, ó. Perto do elemento. Aí você vai limpando pra fora. Olha como vai ficar. Perfeito. Vai até sumir a tinta mesmo. Um pouco do amarelo aqui. E mais um pouquinho. Vou pôr aqui, ó. Pertinho aqui do cabinho. Só um pouquinho aqui. Agora, ó. Meu pincel tá bem limpo. Tá aqui no pratinho também. Eu vou pegar um pouquinho do magenta. Mas o magenta, ele é muito mais forte do que o amarelo canário. Então, tem que tirar muito bem o excesso da tinta. Tá vendo aqui? Olha, eu não tenho quase nada. Aí, eu vou emendar esse magenta aqui no amarelo. Vai ficar assim, meio salmão, meio coral. Cantinhos. Agora, eu não tô passando aqui, ó. Muito em cima das folhas, não. Porque vai que você pegou bastante tinta. Aí, o que acontece? Vai manchar a sua folha. Depois, vai ter que pintar outra vez. Não deixe essas duas cores separadas. Você tem que mesclar. Ó. Amarelo misturado com o magenta. Ficou um belo tom de rosado ali. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho. E vou colocar aqui, ó. Também, não vou deixar aqui o magenta puro separado. Eu vou limpando o meu pincel pra cima do amarelo. Ó. Pouquíssima tinta. Trago um pouquinho mais. E agora, eu vou colocar um... Vou colocar aqui, ó. Eu gosto sempre de cruzar as cores, tá? Então, você pode fazer... Se você inverter, não tem problema. Lembrando que em cima da água, esse tom aqui vai ficar muito fraquinho. Muito suave. E eu vou colocar agora o azul ultramar. Eu gosto dele porque ele é mais suave. Pra fazer fundo, ele... Ele é bom quando você quer trabalhar um fundo em azul. Ele é mais suave porque ele é mais transparente. Mesma coisa que eu fiz com os outros. Eu tenho que colocar o azul e tenho que mesclar ele na cor que eu já tenho do lado. O azul meio com o amarelo vai ficar esverdeado. E o azul com o magenta vai ficar meio violeta. Então, são cores que elas... Combinadas entre si, ficam muito bonitas. Ó, tá vendo como tá ficando? Azul, amarelo, rosa, azul. Rosa, amarelo. Vou pôr um pouquinho do azul aqui. E outro detalhe. Eu não tô passando pra fora do trabalho. Eu tô passando, ó. Faça uma linha assim. Entre uma ponta, outra ponta, outra ponta. Você tem que ficar ali dentro. Dali pra dentro. Só que até aqui, essa tinta tem que ter sumido. Não dá pra você fechar forte até aqui. Que daí se você vai sumir, vai ficar lá longe. Pronto. Fiz a curva toda. Fiz toda a volta. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel menorzinho. Pincel número 8. Eu vou usar uma pincelada. Eu vou colocar já aqui. Duas pinceladas de azul ultramar. E duas pinceladas de magenta. Eu vou pegando tinta assim, ó. Agora, vou deixar um pouquinho mais forte. Não é pra esfumar. Vai ficar, às vezes, meio violeta. Às vezes, meio azul. Às vezes, meio magenta. Eu deixei marcado no risco. Eu vou fazer isso em três lugares. Nós vamos fazer uns cachinhos de flor. Florzinha branca. Porque a gente tem aqui um fundo. Tô fazendo fundo azul e magenta. Então, o melhor que tem pra fazer aqui. A florzinha é branca mesmo. Eu risquei aqui, ó. Pra fazer um pouquinho. Posso até vazar um pouquinho esse fundo aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar, sem lavar o pincel. Um pouquinho do terra queimada. E vou acentuar aqui, ó. O fundo. Toda a entranha. Tudo que estiver pertinho. Pertinho do trabalho. Pertinho das flores. Todos os cantinhos. Eu vou deixar mais escuro. Aqui você tem até a opção de colocar verde oliva também. Pode usar o sépia. Terra queimada é uma cor meio avermelhada. E se ele fica diluído, ele fica ainda mais avermelhado. Você viu que é pouquíssima tinta. Ficou até mais vermelho do que eu queria. Eu queria uma cor mais escura. Eu queria o fundo mais escuro. Mas nada me impede de colocar um pouquinho de verde ainda. E é o que eu vou fazer. Verde oliva. Mesma cor que nós usamos aqui para fazer as folhas. O vermelho e o verde, eles formam tons terrosos, tons de marrom. Então, como terra queimada, ele fica avermelhado. Coloca o verde em cima, vai dar o marrom. Ó, gostei mais assim do que aqui. Aqui não cresça muito, porque a gente vai fazer florzinha. Então, a gente precisa desse tom avermelhado ali. Se você está assistindo o vídeo e depois vai fazer pintura, você já sabe disso. Então, você nem precisa colocar o terra queimada, tá? Você pode ir direto com verde oliva. Se bem que você não vai ter esse resultado aqui, que eu estou gostando. Pronto. Estou usando esse terra queimada aí. Agora, com o pincel número 4, eu já vou fazer aqui, ó, os cabinhos. Estou usando um pincel 4, porque se eu usar o 0, vai ficar muito delicado e não é o objetivo. Aqui também, cabinho de botão, cabinho de folha. Aqui nós temos os cabinhos das folhas, das flores. E aqui eu vou deixar assim um pouco mais grosso. Você viu que eu estou apertando o pincel. Quando a gente aperta o pincel, ele não deixa aquela linha suave. Ó, fica mais grosso. Mais robusto. Aqui tem mais um cabinho. Aqui tem o cabinho ali da flor. Agora, com o branco, só umas pontilhado, né? Ó. Iluminei tudo aqui. Vou iluminar um pouquinho esses daqui também. Aqui o principal. Vou do ladinho. E agora, aqui, eu vou fazer um, ó, só um pouquinho assim. É o cabinho da flor que está virada. Isso daqui, ó, agora, eu vou pegar um pincel bem durinho. Bem gastinho. Pra fazer as flores. Vou colocar mais um pouquinho de tinta. O meu, o meu tecido aqui ainda está úmido. Mas, se ele não tivesse, eu umedeceria. Um pouquinho de magenta. E agora, com esse pincel gastinho, vou fazer as flores. Ó, vou trabalhar pétalas mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você viu que as duas de baixo, elas são assim, ó. Elas não são estrelinhas. Aqui, a gente dá uma limpada de pincel. Mais uma, ó. Uma, duas, três. Você viu que eu dou uma puxadinha? Agora, essas duas aqui, ó, fica assim. Essas ficam na vertical, com um pouquinho de curvatura. E as duas de baixo, assim. Isso vai fazer a florzinha parecer que está assim, ó. Não está estrela. Aqui, vou fazer mais uma. Um, dois, três. Quatro. E aqui, eu vou dar umas batidinhas de pincel. Só pra simular florzinha. Não preciso fazer florzinha. Vou fazer isso aqui e aqui também. Pego o pincelzinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Sujeirinha de pincel. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Passou lá por baixo. Aqui embaixo, eu não vou fazer na mesma posição a florzinha. Porque esse galinho está pra cá. Ele está virado pra baixo. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco. Sujeirinha, sujeirinha, sujeirinha. Um, não, aqui pra cá, né? Um, tá. E aqui, sujeirinha também. Pronto. Essas florzinhas ganham o miolinho amarelo. E podem ganhar ainda, assim, ó. Uns pontinhos. Tô fazendo com verde oliva. Esse daqui faz chegar ainda mais perto aquela ideia de... Um arranjinho, né? Aí, não esquece de colocar uns, assim, pelo meio. Quando tá muito úmido o tecido, a tua florzinha vai sumir. O que que você faz? Depois que secar, você volta lá com o branco e faz mais um pouquinho. Eu falei que a gente ia fazer um acabamento depois que terminasse. Agora, eu vou mostrar pra você aqui o acabamento da folha. Eu gosto de fazer com o verde oliva, no caso, que foi a cor aqui que eu trabalhei a folha, né? Fazer assim, ó. Pontinha. Do lado, onde eu tenho a luz, eu gosto de fazer um acabamento também. Eu gosto de fazer aqui, ó. As ranhuras. Acentuar. Olha, essa daqui, ela tá por cima do botão. Ela tá por cima da flor. Então, aqui, ó. Não é um contorno inteiro. Não. São alguns detalhes. Tô trabalhando com oliva. Parte mais clara. A pontinha. A ranhura. Aqui, ó. Parte mais clara. Eu vou fazer esse acabamento em todas as folhas. Se você perceber que alguma delas tá precisando um pouquinho mais de luz, porque quando a gente faz, ele seca e daí volta, o escuro prevalece, você pode iluminar. Faz assim, ó. Tira o excesso de tinta do pincel e faz uma luz seca. Olha como dá uma realçada no trabalho. A luz seca não é colocar branco de novo em cima de tudo. Não. É algum detalhe. Olha essas duas que eu coloquei e as que eu não coloquei. Viu a diferença? Então, eu vou colocar exatamente no lugar onde eu já tinha uma luz. E é só um pouquinho. Você tem que limpar muito bem o seu pincel. São detalhes que vão enriquecer o trabalho. Você quer fazer? Você faz. Você não quer? Você acha? Não, Lu. Já gostei assim mesmo. Ah, Lu. Tô com preguiça. Ah, Lu. Precisa fazer? Não. Faz só se você quiser. Eu vou fazer no meu pra mostrar. E da flor. Você vai fazer só com o branco. Eu vou fazer só assim, ó. É um detalhezinho no lugar onde já temos o branco. É um contorno. É como um contorno. Só que não é um contorno inteiro. É igual aquele risquinho que a gente põe nas folhas de contorno. Ó. Vou pôr até um pouquinho aqui também. Uma coisa. Se você colocou e ficou muito... Ah, Lu. Estraguei. Não. Não estragou. Você pega um pincel seco e limpo. E vai ali, ó. E dá uma empurrada. Não espalha pra trás. É pra frente. Aqui, por exemplo. Você viu que eu pus uma linha bem forte? Porque eu queria mostrar. Então, eu não venho desse lado. Eu venho desse. Olha como a gente consegue... Fazer sumir. Se não deu certo, você vem com o amarelinho. O amarelo canário. Que é o que ficou mais próximo do branco. Coloca e vai dando uma esfumadinha de leve. Olha como dá pra consertar. Tá bom? Então, não precisa ficar com medo de colocar. Que se você errar, pode consertar. Eu vou fazer o restante aqui do meu. E já mostro pra você o trabalho concluído. Trabalho concluído. Espero que você tenha gostado dessa experiência de flores amarelas. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente. www.sonalupinturas.com.br Ou no link na descrição do vídeo. Aos meus apoiadores, financeiramente, eu agradeço de coração. Todos são. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.